Alisson, boa noite, bem-vindo e fique à vontade aí para compartilhar sua tela, sua apresentação. Tá certo, Lucas. Obrigado. Boa noite a todos que estão assistindo o WordCamp Floripa. Primeiramente, parabenizar a organização por estar aí. A gente sabe que não é fácil, né? É o momento que a gente está vivendo, organizar um evento como esse, mas muito legal, palestras muito interessantes e, enfim, espero compartilhar um pouco também de conhecimento aqui com vocês. Vou compartilhar minha tela para a gente iniciar. Bom, nessa palestra eu vou falar um pouco sobre criação de blocos para o WordPress com JavaScript React, né? Seguindo a onda aí do Gabriel, é paulada na programação, né? Vamos falar de código. Eu coloquei última atualização, 11 de 8 de 2021, ali na capa do slide, né? Vou explicar depois para vocês, mas basicamente esse é um mundo que está em constante mudança, essa questão da criação de blocos. Falando um pouco sobre mim, né? Eu sou um dos fundadores do Estúdio Asti, que atua com desenvolvimento web, especialmente WordPress, WooCommerce. Contribuo sempre que possível com a comunidade WordPress em São Paulo, desde 2014, envolvido aí com a comunidade. Acredito que a gente tem que buscar uma web livre, com software livre de verdade no centro disso e, enfim, tem o link do meu site ali que não tem nada. Não acessem. Falando um pouco do objetivo aqui hoje, né? É introduzir a criação de blocos com JavaScript React. É bastante conteúdo, tem muita coisa, então eu sabia que o tempo não me permitiria, né? A gente não está numa oficina, a gente não vai conseguir construir um bloco em conjunto, a gente não está presencial. E eu também não me garanti no live code igual o Gabriel para vir botar a mão na massa aqui. Então vai ser mais uma introdução de mostrar um pouco como o WordPress arquitetou essa questão dos blocos e como vocês podem começar. Então é mais um roadmap ali, uma trilha, um empurrãozinho para vocês começarem a criar seus próprios blocos, né? Falando um pouco da motivação, né? Por que você vai querer criar blocos personalizados para quê, né? Para que fim? Você pode querer criar blocos personalizados para um projeto, né? Você pegou um projeto de desenvolvimento de site que vai demandar criação de blocos ou você identificou que desenvolver blocos é um caminho legal para esse projeto. Ou você pode criar blocos para distribuir através do repositório oficial ou comercializar, né? Então, desde quando o WordPress lançou esse editor de blocos, ficou muito forte, né? Já vieram vários plugins com pacotes de blocos, blocos específicos. E pode ser um caminho aí para você explorar comercialmente também. Iniciando, vou falar um pouco sobre a anatomia do editor, né? Eu acredito que todo mundo que está assistindo já deve ter visto o editor de blocos. Se não viu, a gente vai cobrir aqui um pouco da anatomia dele. Mas, basicamente, a gente tem o título, a gente tem a área onde, de fato, os blocos são inseridos. Ali tem um bloco de parágrafo. A gente tem essa barra fixa de ferramentas no topo, onde a gente tem alguns recursos, né? Inserir blocos, ver o outline da página, né? A árvore de blocos e tudo mais. As configurações do post e as configurações do bloco em foco, né? Do bloco que está selecionado. E essa sidebar, ela é separada em painéis, né? Então, cada painel expansível tem as suas próprias configurações. Falando em código, né? Todo esse editor aqui, vou voltar um pouquinho. Todo esse editor que o WordPress implementou, né? No final de 2018, para revolucionar aí o modo como o conteúdo era cadastrado, ele tem uma arquitetura própria toda baseada em JavaScript. Então, o WordPress como CMS programado, desenvolvido em PHP, mas esse editor, ele traz uma arquitetura mais moderna, focada em JavaScript com muito front-end. E dentro disso, dentro desse contexto, o WordPress, o time do WordPress, selecionou o React como a biblioteca adotada para o desenvolvimento desse editor. Então, é JavaScript com React. Tem histórias bem legais aí para quem quiser dar uma pesquisada sobre a mudança da licença do React, sobre o drama, se o WordPress iria usar React, Vue, para o React ou outra coisa, não ia usar nada. Então, foram meses bem intensos ali na comunidade WordPress. Falando um pouco do JavaScript, né? É interessante que você esteja familiarizado com a linguagem. Não dá para falar que você vai conseguir criar blocos com JavaScript sem ter uma familiaridade com a linguagem. Aqui eu coloquei algumas referências, mas a verdade é que tem muito material na internet. A gente sabe que nem todo material é de qualidade, quer dizer, qualidades diferentes, mas cada um vai saber a forma que aprende melhor. E tem muito, muito material sobre JavaScript. Acho que é a linguagem hoje que mais tem material na internet. Então, busquem se aprofundar na linguagem. Isso que eu digo antes de querer desenvolver blocos. Outro ponto importante também, se você não está familiarizado com os termos que a própria documentação do WordPress, quando vai falar de blocos, utiliza, e é bastante comum, é ES5 e ESnext. Quando a gente fala em ES5, a gente está falando da especificação do JavaScript que é mais, que é adotada pelos navegadores, que, enfim, suportada pelos navegadores. Quando a gente fala ESnext, é um apelido para a mais recente especificação da linguagem, seja ela qual for, que a gente vai poder usar os recursos mais recentes que os navegadores ainda não estão suportando. E como que a gente utiliza isso? A gente vai ter um processo de build. Então, os blocos, para criar blocos para o WordPress com o JavaScript, você pode criar tanto com ES5 quanto com ESnext. Tanto que na documentação do editor, do Gutenberg, você vai ter essas abinhas para você ver o exemplo de código em ESnext e o exemplo de código em ES5. E qual que é a diferença? O ESnext, você vai ter uma série de recursos mais recentes, como importação, arrow functions e tudo mais. E, no geral, a sintaxe acaba sendo mais resumida, mais enxuta. Você tem que escrever menos código para fazer a mesma coisa. React também. Você tem que ter uma noção do React. É bom ter essa noção do React antes de começar a desenvolver blocos. Felizmente, parabenizar a comunidade brasileira de React que traduziu toda a documentação do React traduzida para o português. Então, recomendo bastante seguir por lá mesmo. E também, não falta material. É outra plataforma que a gente sabe que está todo mundo falando, todo mundo querendo aprender. Então, eu recomendo que você todo mundo se familiarize com os conceitos da linguagem JSX. O React vem com essa linguagem que adiciona alguns recursos ao JavaScript, uma sintaxe um pouco diferente. A gente meio que consegue escrever HTML no JS. Componentes, que é todo o núcleo. A ideia dos blocos do WordPress, eles são como componentes. E são componentes do React. Propriedades que são passadas por esses componentes. E alguns outros conceitos de React que são importantes para desenvolvimento de blocos. Mas se você chegar a entender até hooks, seria bem interessante. Hooks do React, que são parecidos com hooks do WordPress. Tem o seu... Dá ali para fazer um paralelo, mas são diferentes. Bom, vou falar um pouco sobre o ambiente de desenvolvimento agora. Falei um pouco do que você precisa saber para desenvolver blocos. E agora, como que a gente prepara um ambiente de desenvolvimento para a criação de blocos com JavaScript. Você pode tentar fazer isso na mão, sem nada, né? Mas eu vou falar aqui de algumas ferramentas que vão facilitar isso. Primeiro, você precisa ter uma instalação WordPress. Você precisa também de algumas ferramentas aqui que a gente vai utilizar para facilitar o nosso trabalho. O Node.js e o NPM. O Node.js e o NPM são por quê? A gente vai utilizar um pacote JavaScript, que é um pacote oficial do próprio time do WordPress para desenvolvimento de blocos e que roda no Node. Então, a gente vai instalar ele com o NPM e vai executar as tarefas de build para a gente poder utilizar o ES Next sem se preocupar em configurar tudo isso, que a gente sabe que é uma parte que dá bastante trabalho. É a mesma ideia do Sage que o Gabriel apresentou na palestra passada, né? É um pacote aí que vai facilitar a nossa vida para a gente não perder tanto tempo. Esse é o pacote, é o WordPress Create Block, para quem não conhece. Ele está lá hospedado no NPM. Ele é mantido pelo time do WordPress. E com ele a gente vai ter todo esse ferramental. Se você, por algum acaso, quiser criar blocos com ES5, o time do WordPress também tem um bloquinho que está mencionado aqui embaixo, o WordPress Blocks. Mas a gente vai usar o WordPress Create Block. E aí vamos lá. Começar. Como que a gente cria esse bloco? O primeiro passo é a gente instalar o pacote com o NPM. Então, a gente, supondo esses comandos, eles estão supondo que você tem o Node instalado na sua máquina, o NPM. Você vai rodar eles no seu terminal. A gente vai fazer a instalação do pacote, o WordPress Create Block, de forma global, passando o parâmetro ifng, para que a gente possa usar ele de qualquer diretório do nosso computador. Para criar o nosso bloco, a gente vai navegar até o diretório de plugins do nosso instalação WordPress e vai executar o comando npx, WordPress Create Block, e vai passar o slug do bloco, o nome do bloco. Com isso, ele vai fazer o scaffold, ele vai fazer a fundamentação, ele vai criar os arquivos e pastas do nosso bloco. A partir disso, dentro da pasta do nosso bloco, a gente vai ter alguns comandos, os comandos para fazer essa compilação do JavaScript do SNext para o S5, para o JavaScript que os navegadores vão estar mais compatibilizados. e algumas outras tarefas que ele também já possibilita, de validação de código, formatação e tudo mais. Essa é mais ou menos a estrutura, mais ou menos não, essa é a estrutura que ele vai gerar do do nosso novo bloco, com algumas pastas e alguns arquivos na raiz. A gente vai passar aqui, fazer um tour, sempre mostrando qual que é o bloco que a gente está falando. Esse primeiro arquivo, o novo bloco.php, ele é um arquivo que ele vai ter simplesmente uma função, que é a Register Block Type. Essa função, apesar do editor ser todo baseado em JavaScript, a gente ainda precisa fazer um registro dele no PHP. Em todos os meus exemplos, a gente vai ter essa abinha aqui, essa linguinha, falando qual que é o nome do arquivo que está sendo editado, para ficar mais fácil de identificar para vocês. Então, esse é o arquivo, ele tem o cabeçalho do plugin e a função Register Block Type. Isso é importante falar, eu criei na pasta de plugins, por quê? Porque os blocos, eles são plugins. O WordPress, na decisão da construção construção do novo editor, foi decidido que, para criar novos blocos, seriam criados como plugins. Então, a gente cria um plugin e no plugin a gente registra um bloco. essa função Register Block Type, ela é chamada no hook init e ela recebe um único parâmetro, que é o diretório atual, que é a constante, essa variável do PHP, por quê? Por que a gente passa só essa variável, né? Porque o WordPress tem um, o Create Block, ele criou um outro arquivo, chamado BlockJSON, eu voltei um pouquinho aqui, na verdade, tem que passar, que é um arquivo JSON, onde, de fato, tem a especificação do bloco. Esse arquivo que vai, enfim, definir alguns detalhes mais importantes do nosso bloco, como o título, em qual categoria do editor que ele vai aparecer, descrição, e aqui, alguns pontos bem importantes, que é o Editor Script, Editor Style e Style, que recebem os caminhos de onde os scripts e estilos do bloco estão armazenados no nosso diretório. Então, o Editor Script e o Editor Style são o script e a folha de estilos que vão ser carregados no editor. E o Style é a folha de estilos que vai ser carregada no site. A gente vai entendendo um pouco melhor isso, nessa distinção. Mas os blocos, eles têm scripts e estilos para o editor e scripts e estilos para o site. Então, com isso, o PHP sabe que existe um bloco. E agora a gente está entrando na pasta source, que é a pasta em que a gente vai, de fato, modificar arquivos para a criação do nosso bloco. Na pasta source, a gente vai ter uma série de arquivos. A gente vai ter o arquivo index.js, que é o arquivo principal de especificação do bloco, onde o bloco é definido de fato. Como que é? Qual é a estrutura desse arquivo? Ele tem a importação dos módulos necessários para a criação de um bloco. E também tem uma chamada, uma register block type. Isso aqui é a register block type do JS agora. Essa register block type, ela recebe dois parâmetros. O primeiro parâmetro é uma string com o nome do bloco. Geralmente, que a gente passa também um namespace. Então, create block barra novo bloco. Poderia ser o nome da sua empresa, do seu projeto. Sei lá, poderia ser wcfloripa barra novo bloco. É um namespace ali para você organizar os blocos. E o segundo parâmetro é um objeto. Esse objeto, ele basicamente tem duas propriedades. que são a edit e save. A edit e a save são duas propriedades bem importantes. São as propriedades que vão ser funções que a gente define como o bloco vai ser exibido na edição e como ele vai ser salvo. Também a gente vai entender um pouco melhor isso. No caso do create block, ele cria a edit e a save como arquivos separados. Então, ele faz a importação, ele cria essas funções em arquivos separados. Porém, eles poderiam ser criados no mesmo arquivo. Não tem problema como a run functions, por exemplo. Você não precisaria desmembrar eles em arquivos distintos. falando um pouco da edit, como que é como que é a sintaxe, a estrutura dessa função. Como eu falei, a função edit é que vai, é responsável pela pela exibição do bloco de fato no editor, do markup. Até então, a gente não tinha falado como vai ser o HTML do nosso bloco. E ela tem essa sintaxe aqui, em que ela retorna um componente, isso aqui é do React, essa sintaxe, retornando um componente que, na verdade, é uma tag P, um elemento P, com esse conteúdo aqui, com esse texto. Essa função, useBlockProps, que ele faz a importação aqui em cima e usa dentro do P, ela é um hook do React que vai dar saída aos atributos do nosso bloco, como o classname e alguns outros atributos que o WordPress possa injetar. Então, é importante sempre utilizar. Ela até funciona, vai, até funcionar se você não colocar isso, mas, pode estar sujeito a muitos problemas. Então, isso está definindo um bloco que, na verdade, é um parágrafo não editável, com texto engessado. A função save, ela é responsável pela renderização do bloco no site, na verdade, é pelo salvamento do bloco mesmo. A gente vai entender também como que esses blocos são salvos. Ela é muito parecida com a edit, só que, ao invés da gente usar useBlockProps, a gente tem que usar useBlockProps save, porque o WordPress usa as propriedades que ele dá saída na hora de editar e na hora de salvar são um pouco diferentes. Então, e aí também tem a especificação novamente do markup, a gente especifica duas vezes, por assim dizer, tem um pouco de repetição. E aí, aqui, mostrando um pouco como que esse bloco é exibido e como que ele é salvo. Se você alternar o editor do dblocks para o editor para HTML, você vai conseguir ver que os blocos são salvos dessa forma aqui, como comentários, como HTML envolvido em comentários. Então, os blocos, na verdade, são definidos, o WordPress também definiu como que seriam feitos os blocos, eles optaram por essa arquitetura. Então, o bloco é definido com comentário, HTML, com esse wp, dois pontos, o nome do bloco e aqui um fechamento, como se fosse uma tag, um hack de inserir em uma tag envolvendo isso. E essa classe, está vendo aqui? Class, wp-block, isso aqui é o que o useBlockProps.save deu saída, ele deu saída nessa classe, WordPress criou automaticamente essa classe. Isso aqui é o que ele vai salvar no banco. Então, esse HTML, a gente vai inserir em cheio de blocos aqui, se você ver edição em conteúdo, o WordPress ele vai salvar tudo isso no banco de dados e sempre que você acessar o editor, ele vai fazer uma leitura, fazer o parser desses comentários HTML para, enfim, entender onde começa e termina cada bloco e permitir que eles sejam editáveis novamente. Eu acho que eu já tenho pouco tempo, eu vou dar uma corrida e espero que eu consiga passar. falar um pouco de atributos, ali a gente viu um bloco totalmente estático. Os atributos é um recurso que vai permitir que a gente crie blocos dinâmicos. Então, são uma forma de salvar estados de um bloco. A gente vai conseguir salvar informação, salvar edição. Por exemplo, os atributos são definidos também como objeto, aqui eu criei um atributo chamado conteúdo do parágrafo e eu tenho que especificar o tipo do dado, a origem dele, que é o source e qual que é o seletor. Basicamente é como ele vai encontrar, de onde ele vai pegar, extrair esse dado do HTML que foi salvo para permitir que o usuário edite ele novamente. então, se eu quisesse fazer com que esse bloco que cria um P permitisse que o conteúdo fosse salvo, eu teria que fazer mais ou menos isso aqui, falar que eu vou pegar o tipo do dado, é uma string, a fonte é o filho ou, é, o filho do seletor que é a tag P. Você também tem que especificar um seletor HTML mesmo, de qual elemento que ele vai extrair esse conteúdo. E aí tem vários, atributos é um negócio bem interessante para vocês estudarem, tem, você pode pegar a fonte, não necessariamente precisa ser o conteúdo da tag, pode ser o atributo, posso pegar o atributo source de uma tag image. E aqui tem um exemplo com, de um componente de texto rico, aquele componente que você consegue colocar negrito itálico e algumas, e links e tudo mais. Então eu especifico que aqui no register block type, agora eu tenho mais um, mais uma propriedade no bloco que é attributes, o atributo rich text content que vai puxar string da fonte children com seletor P. E aqui esse é o edit JS do bloco, em que a gente tem um componente rich text, esse componente rich text WordPress já tem ele criado, já fornece ele, e a partir daquele atributo a gente, com a definição daquele atributo a gente vai conseguir fazer com que o conteúdo dele seja editável. Os atributos, para a gente utilizar eles, a gente precisa passar eles como parâmetros, aqui na função edit agora a gente tem essa alteração, a gente está passando attributes e também estou passando esse outro parâmetro que é a função set attributes que a gente vai utilizar para quê? Para atualizar o atributo sempre que houver mudanças, então agora a gente tem o evento onChange invocando essa função onChangeContent para fazer a atualização do atributo rich text content. Eu sei que vai ficar um pouco confusa a explicação por conta do tempo, mas os slides acho que vocês vão conseguir testar e a questão de experimentação mesmo, mas é importante entender esses conceitos do editor de blocos. E aqui na função save, a gente não tem os set atributos porque a gente não vai setar, no save a gente só vai utilizar ele para salvar o HTML no banco de dados, o HTML do nosso bloco. Então com isso a gente vai conseguir ter um bloco com componente editável então esse é um bloco usando o componente de rich text. Estou terminando já, pessoal. E aqui é o bloco salvo no site. O legal de vocês verem também é o visual, como eu falei, o estilo também pode ser distinto, o estilo do editor e o estilo do site no bloco, você pode estilizar eles de forma diferente, você não está amarrado. E aqui para continuarem estudando, falar um pouco das possibilidades do editor de blocos, por exemplo, se aprofundar nos componentes que o WordPress já oferece como rich text e buttons e alguns outros e as propriedades que esses componentes têm, por exemplo, eu posso criar, inserir no meu bloco um componente rich text, mas que permite apenas a formatação bold ou que permite bold itálico, que não permite links, você tem esse tipo de controle. E aí tem o link aqui da referência dos blocos dos componentes do WordPress. Outra coisa legal é essa API de suportes que o pessoal fundamentou aí recentemente que você pode especificar se o bloco vai dar suportes a gradientes, tamanho de fonte, para que que serve isso? com isso, você dando suporte ao seu bloco a gradientes, por exemplo, ele já vai inserir o componente de cor do WordPress, de gradiente do WordPress, você não vai ter muito trabalho. Inclusive, ele gera até o HTML, se você não quiser lidar com isso, não quiser usar o, for utilizar o HTML, o CSS do Gutenberg, ele gera até o CSS. Então, com poucas linhas, bem declarativo, você consegue já adicionar isso. Um bloco muito interessante que dá muito poder é o Inner Blocks, que você cria um bloco que aceita outros blocos internamente. Então, ele é um componente que você, esse é muito versátil, você criar blocos que simplesmente aceitam blocos específicos, você consegue limitar quais blocos eles aceitam. Então, isso para você criar blocos versáteis é muito interessante. Templates, o Inner Blocks também aceita que você defina um template específico, então, você define aqui um array falando o primeiro bloco é uma imagem, o segundo é um cabeçalho, o terceiro é um parágrafo. E aí, ele fica, você pode travar essa estrutura ou, enfim, permitir que o usuário edite posteriormente. E também, né, todas essas alterações, entendendo esse conceito, você vai conseguir também mexer na toolbar dos blocos, aquela barrinha, quando você está editando um bloco que aparece para alguns blocos, você pode inserir elementos ali também no editor, você pode modificar esses elementos, tudo com a sintaxe bastante parecida com aquela que eu mostrei de criação de blocos. Os atributos também, você pode criar opções na barra lateral para que vão salvar atributos, você pode criar campos que vão salvar essas opções a partir de inputs da barra lateral, também é uma coisa interessante para se aprofundar. E algumas considerações finais, né, a evolução da API é muito acelerada, então, tem que estar sempre ligado nas versões, olhar o resumo do lançamento, o que foi feito, quais são as alterações, entender que isso traz um novo paradigma no CMS, né, essa questão dos blocos, principalmente com o full site editing, que, enfim, vai ser uma realidade até o fim do ano, você editar o site inteiro com blocos, a gente está muito ligado nisso, e o Headless, para quem ouve muito falar sobre desenvolvimento Headless e tal, ponderar que o Headless tem alguns cuidados e algumas dificuldades de trabalhar com o editor de blocos, né. E, por fim, é isso, obrigado, tem o link aqui da apresentação, minhas redes, uso mais o Twitter, se vocês quiserem me seguir lá, e a gente pode trocar uma ideia, espero que vocês tenham gostado aí da apresentação, obrigado, pessoal, desculpe estourar o tempo. Não, tranquilo, Alisson, obrigado você aí pelo conteúdo, acho que bem legal, né, essa questão da edição dos blocos é uma realidade para todo mundo, desde que o WordPress incorporou, eu acho que tem ajudado muito a galera, principalmente quem não domina, às vezes, o código, né, a se virar um pouco mais, mas foi, foi interessante você mostrar aí como que as pessoas podem criar, né, os seus próprios blocos, fazerem coisas, inclusive, ali, bem, bem mais divertidas e robustas, né, com os seus blocos que talvez eles sintam falta nos que vêm em default, né, o cara pode, pode tunar os blocos que usa. Tem uma, tem uma pergunta aqui, qual é a relação entre os blocos e o FSE? Queria que você falasse um pouco sobre isso e o futuro do WordPress com essa dupla. Certo, o FSE, né, para quem não sabe, é o Full Site Editing, né, que é essa, esse caminho que o WordPress está seguindo, né, a edição total do site, você editar o site inteiro com blocos, então, hoje o WordPress já suporta, se você tiver um tema que declara esse suporte ao Full Site Editing, ele já vai permitir que você crie cabeçalhos com blocos, crie arquivos, né, template de arquivos com blocos, então, arquivo de categoria, tag, rodapés, então, basicamente o que o pessoal faz com o Elementor e com outros construtores visuais, você vai conseguir fazer com o WordPress. E, a criação de blocos, né, você vai utilizar blocos, você vai conseguir criar blocos específicos para essas áreas, então, eu tenho um bloco que só vai poder ser utilizado no cabeçalho, posso ter um bloco que é para uso em conteúdo, você pode criar num projeto personalizado blocos específicos também, para esses determinados contextos, mas o desenvolvimento do WordPress, a criação de temas, vai ser um negócio que vai mudar bastante, então, eu acho que o desenvolvimento de blocos, ele vai estar mais interessante, mais promissor para quem estiver pensando em fazer plugins e comercializar seus próprios blocos e projetos maiores, né, que vão demandar e vão conseguir arcar com o custo de desenvolvimento de blocos personalizados. Legal, com certeza, esse mercado vai ficar bem interessante, né, daqui para frente. Tá bom, muito obrigado, Alisson, pela sua participação, pelos conteúdos que você trouxe aí, o pessoal adorou, curtiram mesmo, né, acho que deu uma desmistificada também no como é fazer isso, né, e editar, não é nada tão complexo assim, talvez, como algumas pessoas imaginam, né, então, foi bem bacana, obrigado. Obrigado, pessoal, boa noite. Tchau, tchau.